Aí vem a diretoria do Flamengo, tira na calada da noite, na covardia, o Dorival, pra colocar um técnico português, que, além de não ser bom, não tem bom caráter, porque fez uma molecagem com o Corinthians, foi traíra com o Corinthians. O cara vem, mexe, desmonta, e o Flamengo perde do Al-Rilau por 3x2, e quem tinha vencido em 2019, eu tava lá, no Qatar, do mesmo Al-Rilau, por 3x1. Mas aí vamos pro jogo. O Flamengo tomou um gol logo de pênalti no início, depois dominou o jogo, Pedro fez um gol, fez a parte dele, o Gerson foi expulso no finalzinho do primeiro tempo, o outro pênalti 2x1 para o Al-Rilau. Um jogador a menos, dá pra virar? Dá. Dá pra ganhar? Dá. Aí vem, sua excelência, o técnico, um jogador a menos, precisando virar o jogo, e tira o craque do time, o Arrascaeta. Ah, mas ele estava se recuperando. Ah, mas não podia jogar mais 20 minutos, mais 25? Aí toma o terceiro gol, aí tira o outro craque do time, o Everton Ribeiro, ou seja, os dois homens da criação, passa a ter volantes no meio campo. Tipo, eu nunca gostei de ser muito agressivo, mas então deixo vocês escolherem a expressão correta. Uma é incompetência, outra é burrice. Aí cada um escolhe aquilo que quiser.